Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai bater um papo pra perguntar pra vocês o que vocês compraram na Black Friday. Então, vou mostrar pra vocês hoje um produtinho que eu comprei, nessa sexta-feira. E quero saber de vocês se vocês surtaram aí nas compras, compraram muita coisa, porque esse ano eu tava meio assim, meio sem grana, e acabei que não surtando, né? Comprei uma coisa que não necessitava, mas não surtei aí nas compras. Eu quero saber de vocês se vocês chegaram a surtar nas compras. Eu acabei comprando apenas um livro, que chegou aqui pra mim. Esse livro eu comprei no site da Americanas. Vou abrir aqui com vocês, enquanto a gente vai conversando. Esse ano eu não tinha muita coisa em mente, né? Além de estar sem grana, eu também tava... não tava com ânimo pras compras. Então, não tinha nenhum produto que eu queria comprar, então eu não tava pesquisando nada. E acabei comprando isso daqui, esse livro, porque é um livro que eu já queria. Não era necessidade, mas vi que tava num preço bom. Quer dizer, num preço bom, né? Porque o lançamento dele, ele tava bem caro. Nada mais é que eu comprei... Esse livro aqui, ó. Do Halloween. É o Halloween, o legado de Michael Myers. Esse livro aqui, eu tava acompanhando o lançamento dele. Ele foi... lançou por 100 reais. E acabou, nessa Black Friday, ele tava por 64 reais. Eu acabei comprando, adquirindo ele. Ele tava com o mesmo preço no mercado, na Amazon e no Americanas. Aí eu acabei comprando na Americanas. Entrega foi bem rápida. Fui na sexta-feira, chegou na segunda-feira. Então, foi bem rapidinho. Então, esse ano eu não tava com muito pique de compra. Além de estar sem dinheiro, mas não tinha nenhum produto específico que eu queria comprar. E, assim, a Black Friday é meio que uma enganação, né? Aqui no Brasil. Porque, eu vou falar pra vocês. Eu já trabalhei em loja de eletrônico. Então, o que era posto pra gente fazer na época da Black Friday? Uma semana, duas semanas antes, a gente subia os preços dos eletrônicos, né? Eu trabalhei nessa loja de celulares. Então, uma ou duas semanas antes, a gente subia o preço dos celulares. Subia pro preço normal, por exemplo. O celular tava com desconto o ano inteiro. Aí chegava a uma semana da Black Friday, o preço do celular tava o preço do lançamento. Aí as pessoas iam, até se assustavam com o preço. Porque aí chegava no dia da Black Friday, o preço caía. Era um desconto que, geralmente, dava no decorrer do ano. Não era um desconto bem atrativo. Então, assim, meio que é uma enganação isso. E eu já acompanhei produtos que eu queria comprar, né? Nos anos anteriores. E justo no dia da Black Friday, os preços aumentavam, né? Em vez de diminuírem, aumentavam. Então, eu já vi produtos que estavam com um desconto bem mais atrativo fora dessa data. E chegando nessa data, ele tava com um desconto normal, né? Um descontinho mais ou menos. Às vezes, o preço que tava na data da Black Friday, o preço no decorrer do ano tava mais em conta. Então, é uma data meio que, aqui no Brasil, uma data meio que ilusória. Uma data posta pra você consumir mais. Mas desconto mesmo é raro você ver. Claro que se você for pesquisar bastante, por exemplo, eu quero comprar um produto específico. Quero comprar uma geladeira. Então, você vai ter que acompanhar o ano inteiro o preço da geladeira, oscilando, pra verificar se naquela data da Black Friday vai compensar o preço, o desconto que eles vão te dar. Porque se você não acompanhar, você cai em várias ciladas. Essas ciladas mesmo que as lojas fazem pra tentar fisgar você, né? Iludir. Então, esse ano eu não surtei, comprei esse livro aqui, que é um livro que eu queria. Não era necessidade, né? Não era um produto necessidade. Esse ano eu prometi que não ia comprar nada, mas era um livro que eu já tava de olho. Que tava com desconto razoável, que no lançamento 100 reais. E ele tava por 64 reais. O preço não é barato. É um livro caro, mas é um livro bem trabalhado. capa dura, né? Os encartes aqui, tem umas fotos. Eu sou, pra quem conhece meu canal, eu sou fã de filmes de terror. Então, eu adoro filmes de terror. Mas essa saga Halloween aqui, eu amo. Então, esse ano eu não surtei nas compras. E acabei comprando somente esse livro. Não era necessidade, depois eu fiquei batendo na minha cabeça, falando por quê, porque eu fui comprar, né? Depois de acompanhar aí o ano, quem sabe esse desconto não permanecesse. Eu sou uma pessoa muito consumista. E esse ano eu dei uma segurada, né? Uma, porque eu tô sem dinheiro, mas não quero entrar muito em dívida. Então, esse ano eu dei uma segurada pra não surtar aí nessa Black Friday. E eu queria saber de vocês, né? Se vocês compraram, o que vocês compraram nessa Black Friday? Se vocês surtaram, consumiram muita coisa? O que vocês acham de desconto? Se é um desconto verdadeiro? Se não é um desconto verdadeiro? Se é ilusório? Porque, como eu disse pra vocês, já trabalhei em loja. Sei que os macetes que eles fazem aí pra iludir o cliente. Então, é isso aí, galera. Esse foi o vídeo pra bater um papo mesmo com vocês e mostrar essa compra que eu fiz desse livro aqui, nessa data da Black Friday. É isso aí. Comenta aí o que vocês compraram, o que vocês deixaram de comprar, se vocês acreditam nesse desconto mesmo. Eu sou o Wanderson, vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho